o Evangelho seja disseminado e pregado em todas estas regiões e municípios que ela chega a alcançar. Nós glorificamos a Deus pela vida do irmão Josué, que trabalha e que está aqui às madrugadas fazendo a programação, sempre levando a mensagem salvadora do Evangelho. Eu quero dizer para os irmãos que quinta-feira nós ficamos, aliás, ontem, ontem, não quinta-feira, quero ratificar, que o nosso templo, sede, ele comporta oito mil pessoas sentadas. Mas somente o conjunto da oração já tomou meio templo, da Uzadã. Eu acredito que o tempo vai ser pequeno para abrigar a multidão de pessoas somente do campo, somente do campo, porque a nossa igreja americana, de acordo com o nosso levantamento, está abrangendo a casa dos, passa de dezesseis mil crentes. Então, o nosso templo, ele comporta oito mil sentados. Oito mil. Mas somente as irmãs já alcançaram a metade do templo. Somente o conjunto de cântico. E nós louvamos a Deus por estas grandes e corajosas e heróis, mulheres, que oram constantemente, sendo coluna na igreja. Orando a Deus, pedindo a Deus as vitórias que nós temos alcançado, sempre foi. Podemos dizer, sem engano, que as irmãs são as sacerdotas ou sacerdotisas que intercedem em favor de todos os irmãos de Americana e do Ministério e das obras e da nossa obra evangelística e missionária. E nós queremos agradecer o espaço que nos é concedido e o tempo. Eu quero deixar aqui uns textos bíblicos para o nosso ouvinte que está do outro lado nos ouvindo. que Deus possa abençoá-los e agora eu quero ler um texto bíblico no Evangelho de São João, um texto bem conhecido, que diz assim, no capítulo 3, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Meus queridos irmãos, fazem 51 anos que eu sirvo a Deus. Esta palavra, principalmente o Evangelho de São João, era o livro que mais eu gostava de ler, ainda antes de me converter a Jesus, quando eu tive a oportunidade de ser convidado por algum parente, sendo conhecedor da Bíblia durante mais ou menos de 12 a 13 anos, antes da minha conversão, fui agraciado por Deus, por ser achado pela mão de Deus, para ser salvo ou ser contado entre os salvos. Hoje, com todos esses anos de fé, eu agradeço a Deus por haver me encontrado e me tirado da incredulidade, me haver tirado da ignorância e ter aberto um caminho, que é o caminho da verdade. Por isso que eu glorifico a Deus por conhecer o grande amor de Deus para com a minha vida, grande amor de Deus para com a minha pobre alma, que estava no mundo sem Deus, sem paz e sem esperança. Mas hoje, pela grandeza das suas misericórdias, aqui estou servindo a Deus já há 51 anos. Oxalá que eu tivesse aceitado a Cristo quando eu era jovenzinho. Não tinha perdido tanto tempo, mas eu agradeço a Deus que há tempo o Senhor me achou, me deu vida, me santificou, me batizou com o Espírito Santo e me chamou para a sua obra. E hoje, nós temos um ministério profícuo em Americana. Contamos com um grande número ou um colegiado de obreiros, que eu agradeço a Deus pelas suas vidas, suas famílias, seus filhos, que compartilham comigo nesta grande obra e neste grande trabalho. Que Deus abençoe a Deus abençoe a cada um dos ouvintes, a cada um dos irmãos que estão me ouvindo do outro lado. Que Deus possa, dos céus, alcançar as suas almas, suas vidas e suas famílias, guardando e conservando para o seu santo reino eterno. O nosso Deus é Deus de amor, de misericórdia e compaixão, pois Ele não faz acepeção de pessoa, mas a todos quantos se chegam a Ele, Ele dispensa a sua misericórdia e o seu grande amor. Que Deus abençoe a todos quantos estão ouvindo e que Deus guarde a cada um debaixo da sua mão poderosa e santa. Estas são as minhas palavras em nome de Jesus. Glórias a Deus. 22 horas e 24 minutos. Portanto, nós queremos agradecer o nosso pastor presidente, pastor Antônio Munhoz, queremos agradecer a irmã Carolina, mais uma vez. Camargo, dá uma saudação também aqui. Nosso irmão Camargo, também vai cumprimentar os irmãos com a paz. Isso, pode ser aí mesmo. Ô Jaca, enquanto isso, prepara para mim Rosana Carvalho. Aqui na...